Boa tarde, meu nome é Wesley Serafim, sou narrador e comentarista da BDB Sports e eu vim trazer para vocês a Inglaterra. A Inglaterra foi campeã em 1966, aquele jogo polêmico contra a Alemanha, que é a cabeça-chave do grupo B. A seleção chegou até aqui na eliminatória europeia. A Inglaterra disparada no grupo, a seleção da Inglaterra chega bastante forte, na minha opinião, nomes como Harry Kane, um dos maiores artilheiros da Premier League, com 190 gols. Outro destaque também vai para o Phil Foden, que está sendo destaque da Premier League junto com o Haaland. Tem o Alexander-Arnold, que para mim é o melhor lateral do mundo. Tem o Amissaka lateral do Manchester United, que é muito bom de bola. E no gol é o destaque nada mais nada menos que Pickford. Quem não se lembra daquela defesaça de Pickford contra a Colômbia? Que olho nessa Inglaterra, por mais que caiu na Nations League, mas a Inglaterra vim forte, a Inglaterra vim firme para buscar seu segundo título de Copa do Mundo. Prazer, vai ser a favor.